Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Que ele te fez Final da história, você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você veio me procurar E encontrei meu peito esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Que eu te dou meu amor Faço amor como nunca fiz Beba a cabeça, me queima em seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Toma em meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Perco a cabeça, me queima em seu fogo Eu sem juízo Eu sem juízo faço seu jogo Eu sem juízo faço seu jogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Tome meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu Ou seja, me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui E aí Leva um pedaço de mim Você fala que tá numa boa Que existe outra pessoa Se o príncipe encantado aparecer Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração Ainda não me esqueceu Na hora que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teus carinhos pode até me fazer bem Mas quando o desejo vem De minhas mãos que o seu corpo quer sentir Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for O outro vai até sentir Mas depois você vai se entender Que tudo que fez não é Amor Na hora que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teus carinhos pode até me fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o seu corpo quer sentir É Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É O outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se entender Que tudo que fez não é Amor Amor Você jamais vai encontrar Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É O outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se entender Que tudo que fez não é Amor 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 Alguém pra te amar